Olá, eu sou a doutora Juliana Bica, eu sou médica endocrinologista e muitos de vocês devem estar se perguntando por que uma médica clínica endocrinologista usa a oxigenoterapia hiperbárica no seu consultório. E na verdade a oxigenoterapia hiperbárica ela pode trazer uma série de benefícios para a saúde dos nossos pacientes clínicos também, como por exemplo o estímulo de células-tronco, principalmente as células-tronco dos adipócitos, dos osteócitos e das células vasculares. Além disso, tem efeito angiogênico, além de um muito bem descrito efeito anti-inflamatório. Isso é muito importante para a maioria dos nossos pacientes que têm doenças crônicas associadas à inflamação de baixo grau. Outra coisa importantíssima que a oxigenoterapia hiperbárica promove é o alongamento dos telômeros, que são aquelas extremidades do nosso DNA e que estão relacionados ao envelhecimento. E por fim, não menos importante, um potente efeito antioxidante, combatendo assim os efeitos do estresse oxidativo.